Fala galera, meu nome é Fabrício Lima, consultor técnico em panificação e confeitaria da Erix do Brasil, atual campeão cordão de ouro, grande chefe da padaria 2000. Hoje eu estou aqui apresentando a linha Cor Aroma e Sabor, produtos Clean Label. Todos esses produtos foram feitos com massa madre e os maltes. A gente tem aqui alguns pães rústicos, a gente tem esse que foi feito com a nossa massa madre e o aroma malte. O aroma malte dá mais aroma e não dá tanta cor. Você não vai ter uma coloração tão grande no pão, tão significativa, mas porém vai ter um aroma fantástico. Aqui os pães, alguns modelinhos. Aqui na baguete francesa a gente fez com a nossa massa madre, com adição de massa madre apenas. A gente utilizou um polish e a gente obteve uma baguete excelente aqui, com uma pestana bonita, uma casca fina e uma alveolagem bem bonita. Aqui a gente tem um ciabato que a gente fez com amêndoas e gotas de chocolate, utilizando massa madre e o nosso malte caramelo. O malte caramelo dá um tom mais caramelado. Você vai obter uma cor mais intensa e vai obter um dulçor na própria massa. Aqui a gente tem um pão, um torte de seigle, um pão clássico. A gente utilizou a nossa massa madre com adição do malte dark, que é um malte que você pode estar utilizando num pão australiano, num pão de centeio, num pão preto, que vai dar essa cor intensa, escura e vai dar uma nota mais intensa. E não vai dar nenhum tipo de retrogosto no seu pão. Não vai ter ressecamento, você vai ter um pão com uma maior umidade. Você utilizando o malte dark, você vai obter uma maior coloração, mais intensa. Essa é a linha cor aroma e sabor, que você pode fazer essa variação de pões e muito mais. Estamos ansiosos pelas suas receitas e aguardamos as suas criações. Tchau.